Olha só essa história que você vai ouvir agora aqui com a gente, um casal foi esfaqueado nessa madrugada, gente. Isso aconteceu no bairro Bela Aurora, aqui em Juiz de Fora. Deixa eu conversar com a Gisele Clara, que tá ligada aí nessa situação. Eles foram esfaqueados dentro de casa, Gisele? Foi sim. Era um casal, uma mulher de 24 anos e um rapaz de 26. Eles contaram pros policiais que eles estavam indo pra cama pra dormir quando o suspeito de 35 anos invadiu a casa, arrombou a porta da sala e entrou armado com uma faca e começou a agredir essas vítimas. A mulher, ela foi ferida na garganta, na parte de trás da cabeça e também nas costas. Ela teve vários ferimentos de faca. O rapaz tentou fugir correndo pela rua, só que o suspeito foi atrás dele, Alessandro. Foi atrás dele com a faca e ainda conseguiu acertá-lo no ombro, nos pés e nos dedos das mãos. As duas vítimas foram levadas para o pronto-socorro, pra UPA de Santa Luzia primeiro e depois para o hospital de pronto-socorro. Mas sabe o que é mais curioso dessa história, Alessandro? O que aconteceu? Teve mais coisa depois disso ainda? Além disso tudo, teve uma coisa. O suspeito, ele chegou a ir até o pronto-socorro pra saber como estavam as vítimas. Só que aí as atendentes acharam estranho, suspeitaram desse rapaz e falaram que iam chamar a polícia. Ele conseguiu fugir, ele fugiu em uma moto, a polícia já identificou esse suspeito, mas está em rastreamento. Se alguém tiver alguma informação...